Olá, o governo agora está no ar. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Mais de mil policiais cumprem 422 mandados de prisão, busca e apreensão, além do bloqueio de 252 milhões de reais. A operação Caixa Forte ocorre em 19 estados e aqui no Distrito Federal e já apreendeu mais de 6 milhões de reais, além de veículos e imóveis. Segundo a PF, integrantes do grupo criminoso, mesmo detidos em presídios federais, recebiam pagamentos mensais da facção. Um respirador projetado pela NASA será produzido no Brasil. O aparelho que passa por adaptações foi avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e foi liberado para comercialização. O respirador foi criado no laboratório de propulsão da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que liberou a patente do equipamento para duas empresas brasileiras, a Rousser de São Paulo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cimatec, de Salvador, na Bahia. É uma resposta da indústria brasileira no domínio de alta tecnologia e capacidade de produção. O respirador é item essencial nos hospitais que recebem os pacientes com coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já deu um aval para a comercialização do equipamento, que atualmente passa por adaptações nas empresas brasileiras. O projeto agora é começar a distribuir isso no território nacional, onde a gente possa ajudar nesse momento de crise, de pandemia, disponibilizando esse equipamento que é tão importante para salvar vidas. O projeto também conta com apoio financeiro da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investiu no projeto R$ 530 mil. Estamos desenvolvendo um projeto Embrapi, com financiamento da Embrapi, que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, bem como o acréscimo de algumas funcionalidades adicionais muito importantes. O Brasil está investindo e incentivando a geração de energia limpa e renovável. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um importante parque solar de geração do Centro-Oeste. Energia é suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar, inaugurada em Caldas Novas, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável, o sol, e ajuda a preservar o meio ambiente. Este parque tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência e, em 20 anos, vai impedir que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam jogados na atmosfera, o que equivale a plantar quase um milhão de árvores. O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão, e 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica do país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Para incentivar a energia limpa, desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar. O sol não será taxado. Somando-se às medidas outras, como disse aqui a magra e o caiado, a isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. Ficamos por aqui. Tchau.